Quer saber? Agora então, vocês vão ver um saco Parece só é a Didi, tu tá? Representa a mulherada Diz-diz-diz-sarrinha relacente, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem o esprega-esprega Vem que vem no esprega-esprega, vem que vem no esprega-esprega Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, 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 vai tomar Tá ligado que o palito DJ Duda é mó ganda Tá ligado que o palito DJ Duda é mó ganda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito bem, muito bem Eu adiante o calor, eu foda-foda Diz, 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 saem a rela à frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem os fregues Vem que vem nos 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 fregues Se tu quer tu vai tomar Se tu quer tu vai tomar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau